E o governo federal liberou quase 80 milhões de reais para hospitais universitários. O dinheiro vai para a compra de materiais médicos hospitalares e a melhoria dos serviços, além de apoiar o ensino, a pesquisa e a inovação. A rede, que administra os hospitais universitários federais, atende a 40 unidades em todo o país e é vinculada ao Ministério da Educação. O atendimento nesses hospitais é gratuito. A liberação dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.